Saudações meus amigos tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, hoje quero apresentar para vocês um caso bem peculiar de lobisomem que me enviaram, a veracidade é meio duvidosa, mas o enredo do caso é surpreendente e avassalador, mas meus amigos antes de conhecermos mais esse fantástico caso, gostaria de pedir a todos que se inscrevam em nosso canal, para receber mais casos como esse, e que não esqueça de deixar o seu like que é muito importante, e comentem se já conheciam esse caso, ou algum outro caso parecido, nos ajude a. Desenvolver cada vez mais nosso canal. Então vamos conhecer mais sobre esse caso indo agora direto aos fatos. Dianne encontrou esta linda casinha em uma chácara e sua família se mudou para lá. Uma noite, Dianne começou a ouvir pequenos barulhos de correria do lado de fora da casa. Quando ela não viu nada pela janela, ela descartou isso como apenas um cachorro ou algum outro animal pois era um área de mata. Ainda assim, algo não parecia certo para ela. Quando ela olhou novamente, ela viu olhos. Os olhos estavam no nível dos olhos humanos e eles a seguiam de um quarto para o outro. Quando André voltou para a casa da escola noturna, pegou uma lanterna e foi investigar. Porém ele não encontrou nada. Uma ou duas semanas depois, enquanto Dianne lavava a louça, ela viu os olhos novamente. Desta vez, eles estavam perigosamente perto da janela. Ela recuou lentamente para a outra sala, e os olhos a seguiram mais uma vez. Dianne começou a desligar as luzes da casa, pensando que embora não pudesse vê-la, talvez ela pudesse vê-los. Quando ela voltou para uma janela, ela viu a forma de uma pessoa parada ali. Dianne chamou a polícia. Enquanto Dianne esperava sentada no escuro, ela podia ouvir a pessoa se mover da frente da casa para os fundos. A polícia fez buscas, mas não encontrou nada. Quatro meses depois, logo após as primeiras noites, Pedro acordou cedo e decidiu ir comprar pães para um belo café da manhã para todos. Ele ligou o carro e esfregou os olhos. Quando ele olhou no espelho retrovisor, os olhos estavam lá. Agarrando a lanterna, André saltou do carro e começou a procurar. Ele congelou ao ver rastros de barro, uma lama sobre o telhado. Algo estava lá. André ligou para seu amigo João, pedindo-lhe que viesse e trouxesse sua arma. Armas a reboque, André e João começaram a seguir os rastros da criatura na terra, pelo tamanho das pegadas a criatura era enorme e tinha um salto poderoso. Definitivamente não era humano. Eles rastrearam a criatura por quilômetros, bem depois que o sol nasceu. Chegaram a uma clareira, e nessa clareira havia uma pequena cabana. Os trilhos levavam direto para a porta dos fundos. João começou a bater nas paredes, gritando para a criatura sair. Percebendo como a situação deles parecia, dois caras parados do lado de fora de uma cabana com armas gritando para que algo saísse, André convenceu João a recuar. André ligou para o pai pedindo que ele fosse buscá-los. Quando explicaram ao pai de João o que estavam fazendo ali, o pai de André achou que sabia quem morava naquela cabana, um velho que trabalhava em uma borracharia. André apareceu na semana seguinte com um pneu velho para consertar. Eles pelo menos dariam uma olhada no velho. Quando o dono da borracharia chamou um velho funcionário, ele chamou o homem de Jorge, eles sabiam o nome do homem. Jorge saiu das sombras para pegar o pneu e, quando olhou nos olhos de João e André, eles sabiam que era ele. Os olhos de Jorge eram de um dourado intenso. O pneu rolou de volta para a luz quando Jorge terminou com ele. O dono da borracharia colocou o pneu na traseira do carro. Quando João e André olharam, havia marcas de giz ao redor de parte do pneu como nunca tinham visto antes. André hesitou em contar a Diane o que estava acontecendo. Ele sugeriu que ela convidasse a irmã sempre que ele não estivesse lá. Três meses depois, João ligou para André e disse que eles iam dar uma volta. Eles dirigiram para perto da cabana de Jorge. João informou que Jorge havia morrido. Eles encontraram um policial local que eles conheciam, que os levou para a cabana. Vocês precisam ver isso. Dentro da cabana, eles sentiram cheiro de cachorro molhado. Não havia itens pessoais, nem comida, nada. Então, o policial mostrou-lhes a outra sala. Atrás de uma porta, eles encontraram uma sala com as paredes revestidas de chapa de aço, unidas por metal rebitado. Dentro havia pesadas correntes de contenção presas às paredes de aço. As paredes estavam cobertas de arranhões. Todo mundo estava pensando em lobisomem, mas ninguém queria dizer isso. Isso era impossível. Após a morte de Jorge, não houve mais avistamentos na nossa casa. Jorge foi enterrado em uma cova sem identificação e sua cabana foi demolida. Os moradores da cidade, ainda se lembram desse misterioso caso. Mais um relato de lobisomem para vocês que adoram esses casos. Eu espero que tenham gostado do vídeo, deixem um comentário pra gente aí que deveras importante, se não conhece nosso canal tratamos de casos sobrenaturais e mistérios sem solução, já se inscreva para não perder nossas publicações, deixem um like aí para a gente. E compartilhem essa postagem com quem curte demais casos assim, um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.